TV Record, Apiacás, canal treze, um ano no ar e comemora essa data com você. Em quatorze de março de dois mil e onze, entrava no ar a TV Apiacás, canal treze, afiliada ao grupo Gazeta de Comunicação e Rede Record de Televisão. A TV Apiacás leva até os seus telespectadores de uma forma séria, notícias com credibilidade e respeito. Tudo o que acontece na cidade passa por aqui, na TV Apiacás. Nós da TV Apiacás queremos brindar e comemorar essa data com você. E agradecer a sua companhia, amigo telespectador, afinal você sempre será importante para nós. Obrigado Apiacás pelo carinho. TV Record, Apiacás, canal treze, um ano com você. E agradecer a sua companhia.